Senhoras e senhores, parabenizar hoje aqui a Secretaria Municipal de Educação, porque eu acho que merece. O que é que é, Sérgio? Esse seletivo que vai ocorrer para a gestor escolar, o diretor. Antigamente nós tínhamos essas experiências apenas com as cinco maiores escolas da cidade e todas as demais eram aquela porcaria de indicação política. Por que eu chamo porcaria? Porque quando eu indico politicamente, eu corro o risco de indicar um super comprometido com a causa, um inteligente, um que saiba do que está realmente fazendo, que está fazendo ali na frente da escola, mas também com o risco de indicar um preguiçoso, incompetente, não sabe de nada e ainda tem que gerir um monte de professor que fica ali puto da vida ao ver ele fazendo só cagada. Nesse tipo de prova de seletivo aqui, não. Aqui vai entrar quem tem competência. Sabe por quê? Primeira fase, prova de título. Traz aqui o que você fez dos últimos cinco anos. Olha lá dos últimos cinco anos. Curso, ela tem um curso só de 40 horas para cima. Beleza, sabe fazer um plano gestor da escola que tu queres gerir? Traz aqui para mim. Na primeira fase tem que apresentar isso aqui. A partir do dia 16 até o dia 20 você tem esse prazo para apresentar. Beleza, passei nessa primeira fase, tem a segunda, uma avaliação escrita, uma prova escrita sobre gestão escolar. Você sabe? Vai passar. Se você não sabe, vai ficar. Terceira fase, passou na prova escrita? Terceira fase, uma entrevista do seu perfil, quem é você, o que você pretende? Bora conversar. Passou? Aí é que você se torna candidato para a eleição direta. É, para saber se o professor, se o supervisor, se o aluno, se o pai de aluno vai votar realmente você, para você ser o diretor da escola, o gestor. Passou nessa fase? Olha que maravilha, tem uma quinta, um curso de formação de 40 horas sobre gestão escolar. Portanto, senhoras e senhores, começa dia 16 até o dia 20, você tem que apresentar essa documentação. Está lá tudo no edital, no site da prefeitura, barra seletivo 3, você apresenta tudo lá, escrito. Por que que é bacana? Por que que eu estou elogiando? Justamente pelo que eu disse. Elimina essa porcaria de indicação política que tem arrasado com a nossa educação. Quando eu coloco o incompetente para gerir um cargo de educação, eu arrebento a escola todinha. Porque ele não tem solução. As perdem o controle, porque quer tratar as coisas com ignorância, não sabe mesmo resolver, parte para a ignorância. É horrível. Isso aqui é priorizar a competência. E é isso que tem que ser feito. Parabéns aqui pela iniciativa do governo Cidade de Todos, que fez isso aqui de forma diferente. ampliou para todas as escolas, me disseram que é para todas, eu espero que seja para todas as escolas, que é para não ficar aquele rei, rei, rei de político. E outra coisa, tudo de maneira muito clara, para não haver o diabo da indicaçãozinha dentro disso aqui. Coisa mais nojenta do mundo, essas indicações, são essas indicações políticas dentro da educação. São uma tragédia. Isso aqui não. Isso aqui merece sim elogio. Vamos acompanhar, tá? Então, se você tem essa vontade de ser gestor, se prepara. De 16 de agosto começa o momento, até o dia 20. De 16 de agosto, dia 20, você tem como dar entrada nessa documentação lá no site da Prefeitura, se ela é de barra, se ela é ativo 3, para você concorrer. Se você quer, se você tem competência, vai. É bom. Vai surgir muita crise? Vai. Está lá, não sei o quê, vai. Sempre tem. Mas se você quer, se você é competente, você vai se inscrever e vai passar. Parabéns, Secretaria Municipal de Educação. É assim que tem que ser feito.